Olá, está começando mais um TV Campus entrevista e em pauta hoje a carreira docente e os seus problemas, enfim, os seus desafios, principalmente em relação à atuação da direção nacional do Andes. Vai ter eleição agora nos dias 10 e 11 de maio e nós estamos recebendo a visita, portanto, da chapa que compõe, que vai compor a diretoria então do Andes. Nós recebemos aqui no estúdio a professora Eblin Farage da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Tudo bem, Ana. Obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui. Professora Eblin, vocês estão fazendo uma visita então às bases, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, passando aí por Cidade, Santa Maria, Pelotas, enfim, para apresentar então também as suas propostas. É a única chapa que compõe então esse pleito, não é? Isso, isso mesmo. Somos chapa única, né? O Andes é um sindicato nacional que tem mais de 70 mil filiados organizado em 100 sessões sindicais, né? A gente vai ter o pleito aí nos dias 10 e 11 de maio e mesmo sendo chapa única a gente está entendendo que por conta da conjuntura, por conta dos desafios que hoje o movimento docente tem, o movimento sindical tem, era necessário fazer uma intensa mobilização. Então a gente tem rodado o país de norte a sul, né? Já passamos por mais de 40 instituições de ensino e até o final da campanha a gente pretende ainda rodar um pouco mais, apresentando as propostas, dialogando com a categoria, com as sessões sindicais, enfim, falando um pouco dos nossos desafios. Prof, então falando desses desafios, nós temos aí a carreira docente hoje. Quais são os principais desafios, né? De assumir aí um sindicato nacional diante deste Brasil em crise política, em crise econômica, né? Ataques, principalmente aos direitos dos trabalhadores, privatizações, temos aí o FUNPRESP, né? Atingindo toda a categoria dos servidores públicos. Como é que é, então, preparar um plano de ação para um sindicato nacional nesse momento em que vivemos? Então, acho que hoje o nosso principal desafio é, primeiro, reunir os professores, né? As professoras e os professores, e organizar um pouco, mostrar um pouco que esse processo que vem de desestruturação da carreira docente e do serviço público, né? Dois serviços públicos, tanto na área de educação, saúde, previdência, eles fazem parte de um pacote, né? De um projeto, né? Que tem bases de sustentação, tanto no projeto de contra-reforma do Estado, quanto no projeto de contra-reforma da educação, né? Então, hoje, o que a gente está vivendo de desestruturação da carreira docente, faz parte de um projeto de educação em curso há, pelo menos, 20 anos no Brasil, que, entre outras coisas, prevê a mercantilização da educação, a desresponsabilização do Estado em relação à universidade pública, né? E aí, passa, obviamente, pela desestruturação da nossa carreira. Se a gente pegar hoje o professor que é recém-ingresso da universidade, que ele tem menos de 10 anos, ele sequer consegue reconhecer a quantidade de direitos que nós, professores, já perdemos, né? Porque é muito distinta a condição do professor hoje, recém-ingresso, de um professor que construiu a sua carreira na universidade pública, né? Então, a gente já perdeu uma série de benefícios e acho que uma das coisas mais marcantes que a gente tem hoje é o processo de contra-reforma da Previdência, que retira, inclusive, o direito do servidor público ter uma aposentadoria integral, que é o caso da Funpresp, né? Então, para nós, é um desafio organizar a categoria em torno do projeto de educação que o Antisindicato Nacional construiu ao longo dos seus 35 anos. E para que a gente tenha uma educação pública, gratuita, de qualidade, sustentada no tripé da universidade pública, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, é necessário ter a valorização docente. Então, é fundamental que a gente tenha uma carreira que valorize o professor, né? Uma carreira que permita que o professor progrida na carreira, né? Que ele seja valorizado, que ele possa fazer pesquisa e produzir conhecimento independente dos determinantes do mercado, né? Porque hoje o que a gente vê é uma imposição da parceria público-privada que acaba direcionando as pesquisas universitárias, né? E isso vai acirrando a desigualdade também interna nas universidades. A gente pode dizer que, de certa forma, o professor acabou se tornando um escravo da pesquisa, né? Um escravo das metas do CNPq, enfim, acho que isso também influencia muito no seu dia a dia, né? Porque a política de desvalorização, inclusive, está falando aí. A gente vem pontuando que hoje o professor, para ele conseguir exercer o tripé da universidade, né? Ele tem que ser, além de professor, ele tem que ser empreendedor. Porque o que, para nós, é visto de forma negativa no seguinte sentido. A responsabilidade de conseguir verbas para realizar a nossa função de professor não pode ser individual de cada professor, mas tem que ser uma responsabilidade do poder público, né? Então, nesse sentido, a gente é contra essa corrida insana pelos editais, né? E pelas imposições das agências de fomento, que tem gerado um adoecimento docente e mais do que o adoecimento, né? Tem gerado um estresse a tal ponto que, em alguns lugares do Brasil, a gente está tendo suicídio de professores, né? Então, isso, para nós, é muito preocupante, porque a gente acredita que o trabalho docente tem que ser algo também prazeroso, né? Ele não pode ser algo que caia no individualismo, que incentive a competição entre os professores, né? Mas tem que ser a possibilidade de que todos façam pesquisa, ensino, extensão e que o Estado garanta isso pra que as nossas pesquisas e os nossos trabalhos de extensão possam ser trabalhos que tenham relevância social e não só relevância como mercadoria pra ser vendida na lógica do mercado, né? Como qualquer outra mercadoria, né? Ok. Professor Ebelin, como é que você vê nacionalmente a interação entre o sindicato e as suas bases? A participação desses professores? Há pouco você comentou aí que um professor que hoje tem 10 anos de universidade talvez não tenha todo o conhecimento histórico da atuação do Andes e também dos direitos que se perdeu, né? Como é que está essa proximidade entre a base e o sindicato e entre os professores e a sua própria base também? Então, o Andes tem uma organização muito própria, né? Nós somos um sindicato nacional e talvez o único do Brasil que a base elege a sua direção nacional, né? Então o voto é direto, né? Por isso a gente roda o Brasil por isso a gente convoca os professores a votarem nos dias 10 e 11 e o que a gente está entendendo que tem como desafio, né? O nosso programa tem dois grandes eixos O primeiro eixo tem relação com isso, né? Com essa necessidade de aproximar o nosso sindicato dessa categoria recém-ingressa desses professores que chegaram há pouco tempo na universidade Então o nosso último congresso nacional que é o espaço máximo de deliberação do nosso sindicato elegeu como prioridade a construção de uma campanha de sindicalização Então, possivelmente, a partir do segundo semestre de 2016 a gente já consiga colocar na rua uma campanha de sindicalização que tente aproximar os professores das suas sessões sindicais Porque o que é o Andes? O Andes nada mais é do que as sessões sindicais que tem nas instituições de ensino, né? Nós não somos um sindicato de superestrutura Mas nós somos um sindicato que só tem vida se as suas sessões sindicais tiverem vida, né? Tiverem sentido, estiverem no cotidiano da vida dos professores Então, para nós, hoje, o desafio é construir uma estrutura que incentive as sessões sindicais, né? Via as nossas regionais, a nossa organização os 83 professores que compõem a direção nacional são organizados em 12 regionais, né? O Rio Grande do Sul, sozinho, compõe uma regional do Andes, né? Então, o nosso desafio é incentivar as regionais e as sessões sindicais a desenvolverem trabalhos que se aproximem da categoria Como? Através da criação e revitalização dos grupos de trabalho por exemplo, temáticos que o Ante Sindicato Nacional tem nas sessões sindicais Grupo de trabalho de política educacional Grupo de trabalho de questão urbana, rural Grupo de trabalho de questões étnicas Então, é se aproximar do professor também a partir das temáticas da pesquisa dos professores, né? Para que a gente possa formular políticas que vão subsidiar a direção nacional do nosso sindicato e que vão subsidiar, então, as deliberações do nosso congresso Então, acho que para o segundo semestre de 2016 a gente começa uma campanha de sindicalização intensa e acho que a proposta é que a gente se aproxime através do incentivo às sessões sindicais nesse processo de revitalizar o diálogo com a categoria de criar formas novas, de se aproximar da categoria para que a gente possa manter esse sindicato forte como ele se manteve nesses 35 anos de história Ok, prof. Para encerrar, então só para a gente relembrar aqui o processo nos dias 10 e 11 de maio, eleições então, a formação da diretoria é composta por 83 professores temos aqui, como você falou, uma regional sul que é composta, inclusive, por professores aqui da CEDU UFISM também, professor Rondon, professor Getúlio, Integro assim como outros professores também das universidades do Rio Grande do Sul e assim cada uma vai compondo, no caso, a sua regional para a formação dos 83 professores que compõem a direção Essa direção eleita nos dias 10 e 11, toma posse quando? Essa direção toma posse no final do mês de junho e começo de julho no nosso CONAD, que é o nosso conselho como se fosse um conselho fiscal do antes que é o nosso segundo espaço nosso segundo grande espaço nacional de deliberação e então, a partir de julho essa nova direção já assume as suas funções enquanto direção A sessão sindical aqui, a CEDUCEM vai colocar urnas pela universidade para que os professores sindicalizados possam, então, exercer o seu direito de votar na sua direção Se o professor estiver viajando, pode votar em uma outra universidade? Ou estiver participando de algum evento? Então, isso é muito importante porque a gente permite o voto em trânsito então, em qualquer lugar do Brasil que o professor esteja basta ele chegar com o seu contra-cheque mostrando que ele é sindicalizado e ele vai poder votar em separado Então, em qualquer lugar do Brasil, o professor daqui da Universidade Federal de Santa Maria vai poder exercer o seu direito de voto nos dias 10 e 11 Ok Obrigada, então, professora Eblin Farage da Universidade Federal de Fluminense e candidata, então, à diretoria do Andes Nacional Obrigada pela participação Uma boa eleição para vocês Obrigada, Ana Obrigada pelo espaço Estaremos juntos em outras oportunidades Ok Então, TV Campus Entrevista fica por aqui Você acompanha essas e outras entrevistas aí na nossa grade de programação e também pelas nossas redes sociais Facebook, YouTube enfim, no canal 15 da NET também Até a próxima Tchau 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 Tchau